Música Pedro Mesquita, 21 anos de idade, 4 deles destinado a música, com hits de sua própria autoria e milhares de visualizações, seja em parceria com o DJ Dush ou em versão acústica no projeto Na Varanda. Música O jovem cantor, que quer sair do interior para conquistar o mundo, relembra o início de sua carreira e a importância da família nesse processo. O que me motivou mesmo foi isso, foi ter o incentivo das pessoas que eu amo, as pessoas próximas a mim, e isso me levou a amar a música de uma forma incondicional. Tudo que é no início não é fácil, então a gente está nessa luta, nesse sonho, tem esse tempinho aí, correndo atrás sempre. O sertanejo está enraizado na cultura brasileira e apresenta grandes exemplos de talento e sucesso que servem de inspiração para jovens artistas como o Pedro. Eu que vim do sertanejo, rodeado de pessoas do sertanejo, hoje minha inspiração são Zezé de Camargo, João Paulo e Daniel, os atuais hoje, né, Hug Guilherme, Henrique Juliano, Jorge Matheus, então são as minhas inspirações, Gustavo Lima também. Um dos grandes orgulhos de sua carreira até aqui é a sua composição própria, GPS com Saudade, lançada em dezembro de 2022. Foi uma das primeiras músicas que eu escrevi e quando a gente criou esse projeto na varanda, ela foi a primeira que a gente falou, nossa, vamos colocar ela, está aí no ar para vocês em todas as plataformas digitais também. E as realizações não param por aqui. Pedro pretende investir cada vez mais em sua carreira, expressando todo o amor que sente pela música através de suas composições. Uma carreira que mal começou, mas que já tem todos os ingredientes necessários da fórmula do sucesso. Música pra mim hoje é fé e sonho, né, é a música que me motiva sempre, é a minha maior sonho, minha maior vontade hoje em dia é cantar, é, e seguir esse caminho, a gente sabe que não é fácil, mas eu amo demais, eu amo demais tudo que eu faço hoje. Você volta ou eu vou, tô pronto pra te amar, sentindo saudade sua através do meu celular. Aonde é que eu vou, aonde é que eu vou, aonde vou, aonde vou te achar, GPS com saudade é mais fácil de encontrar. Você volta ou eu vou, tô pronto pra te amar, sentindo saudade sua através do meu celular. Aonde é que eu vou, aonde vou te achar, GPS com saudade é mais fácil de encontrar. Saí, GPS com saudade. Saí, GPS com saudade.